Vocês vão ouvir a aula. Ah, só porque o celular quebrou, né? Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem, meus amores? Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia. Nossa penúltima aula. Semana que vem é a nossa última aula. Que peninha. Graças a Deus. Gente, todo mundo... Graças a Deus, pra todo mundo. Eu quero descansar. Vocês querem descansar. Vocês não estão cansados. Tem gente que já dá por viagem marcada. Vocês estão... Fecha marcada? Vixe, que é isso. Mais de 20 pessoas? É... Tipo uma... Despedida não, é... Tô falando cedo. É... João, entrega pra mim, meu amor. Isso aqui é trabalho de recuperação que eu tô mandando pra vocês, tá? Mas vamos fazer agora. Renan, em casa. Ah, não tô acreditando. O que que houve, meu bem? Preguiça? Preguiça? Que isso? Preguiça não é de Deus, não é de Deus. Eu vou explicar o trabalho e vou... Tô dando descanso pra vocês. Não, meu amor. Nem pensar... Nem pensar... Bom... Eu vou mostrar pra vocês qual o trabalho que eu quero. Que vocês façam em casa, tá? Esse trabalho tem peso 2, tá? Que ele serve tanto pra esse bimestre... No final do bimestre, né? Que serve como recuperação também. Vou colocar aqui na... Pessoal... Pessoal... Alguém tá com... Internet aí? Posso tirar foto e gostar? Vou botar no grupo agora, por favor. Eu vou colocar aqui no WhatsApp web, só pra pessoal ver mais ou menos. Mas... Eu vou explicar ainda, tá, gente? Como é que faz, tá? Pessoal já tá metendo a cara aí pra fazer. Mas nem tem as recomendações ainda. Mas tudo bem. Deixa eu só abrir o WhatsApp web aqui rapidinho, tá? Tá, bom? 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 Eu mostro pra vocês, eu estou explicando. Abrir aqui na tela. Mas não vou deixar a tela aberta toda vida, não, tá? Já passou? Já mandou? Já mandou? Já mandou? Já mandou? Já mandou? Que bom! Deixa eu compartilhar. Só pode, né? A pessoa já tá reclamando. Bom, aqui nós temos... É, só pra vocês entenderem. João, olha pra cá, João. Bom, são três imagens, cada uma vale um ponto. Vale três pontos pra finalizar, né? O bemestre, as notas. E também vale como recuperação, tá? Primeira imagem do anime aí, desenhar ao lado. Quem quiser pintar, pode pintar. Quem não quiser pintar, pelo menos contornar de preto, que é a característica do anime, tá bom? Letra B. Esse personagem aí, simulando queda, né? Desenhar ao lado e passar apenas uma cor, tá? Contornar e pintar. Pode vir contornar de lápis de cor mesmo. Aproveita que o João tá aí, lá, exibindo lápis de cor novo dele, pode pegar e emprestar. Aí, contorna e pinta com uma cor só. Quem quiser fazer colorido, pode. A única coisa que não é pra desenhar, quem tá presencial, é a flor. A flor vocês vão pintar e fazer o sombreamento. Eu até fiz aqui, porque lá na outra turma o pessoal tava com dúvida. Sim, mas aí, depois do que a gente tem que pegar? Pinta cá, pessoal. Eu desenhei a flor e aí, na hora de pintar, pintar seguindo o modelo da folha, com linha curva. Aí, comecei com rosa, linha curva. Depois, vim com vermelho, mais forte nos laterais, né? E na subida aqui, onde a flor fica presa, né? No paule. Aí, você vê que ela já escurece. E depois, joguei uma luz, que é um laranja. Tá? Então, dá pra ter essa noção de sombreamento, tá? Ah, Carmen, vou usar outra cor. Não tem problema. Tipo, um aluno escolheu azul. Na hora de fazer o sombreamento, joga azul, né? Ou joga roxo, tá? Joga um laranja também, pra poder dar essa questão da luz, tá? Claro que tem os detalhes aí. Tem um pestilho, né? Aí no meio. Você pode pintar de ouro pra tudo, tá bom? A folha é verde. Dois tons de verde. Verde claro, verde escuro, tá bom? Dúvida? Pessoal de casa, quem quiser pode pintar a tela. Tia, tem que pegar essa folhinha aí na escola ou pode desenhar aqui no caderno? Quem quiser pegar a folhinha na escola, pega com Marisa na secretaria. Quem já quiser já desenhar lá na outra turma, várias pessoas já me entregaram hoje o trabalho, que desenharam, né? Porque pintaram a tela aqui. Desenharam, já pintaram, já me entregaram e pronto. Zé Felipe. Entendeu? Aí vai depender de vocês, tá? Pode tirar, pessoal? Já pintaram aí a tela? Pode, João? Mandou no grupo. É que pode, Silvia. Ok, ok, ok. Deixa eu só tirar... Fala, meu bem. Ok. Deixa aqui que eu vou dar visto depois, tá? Agora tô dando aula aqui, tá, irmão? Vou interromper aqui meus atos, tá, gente? Desconectar aqui. Ai, ai. Aí agora eu vou fazer a chamada, tá? E quem tiver... Tem muita gente em casa hoje ainda. As meninas que geralmente têm presencial, tá tudo em casa. Até Renan. Aí, o que que acontece? Vocês podem pegar a folha na escola ou já podem ir adiantando, né? Eu acho que assim, quanto menos as coisas a gente acumular, melhor, né? Não esqueça que essa é a folhinha da recuperação. Quem, por ventura, ficar, se não tiver feito isso, ou a nota vai. Não, pessoal, quem vai em casa não tem moleza, não. É pra fazer agora. Não é porque tá em casa que tá com moleza, não. Não deu, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém avisa ela que eu não sei desenhar. É mesmo, Rebeca? Não diga. Rafaela colocou. Renan, você não vale nada, garoto. Vou pegar a folha amanhã, melhor. Aí vai ficar à toa, olhando pra gente aqui e zoando a aula. Mereço isso. Queria que sua mãe estivesse aí do lado, assistindo a aula. Eu ia falar umas coisas aqui que ela ia ficar boba de saber. Direito de descansar, você. Descansar de quê? Lava, passa, cozinha. Aqui, Renan falou que ele tem o direito de descansar. Descansar de quê? Lava, passa, cozinha. Não faz nada na vida. Só atrapalha. Só futebol, né, Renan? O Renan, você não tem caderno, não tem folha branca aí, não? Vem com essa historinha que não tem caderno de desenho, não, que isso aí não cola na mão, hein? Só que ele tem o nome da escrita. O que vai chegar à da escrita? Não tem o nome da escrita. Tchau. Gente, olha só. Parou aí no zap, tá? Vamos lá. Eu vou fazer chamada agora. Eu sei, eu sei. Ele vai ficar perturbando lá, né? Estou dizendo para você. Botou o fone de ouvido para o homem escutar. As besteiras que eu estou falando. As besteiras não, as verdades que eu estou falando aqui. Eu sei que ele vai perturbar, né? Não tem jeito. Aí. Sabrina dá uma de santinha. Mas ela também é pronta, tá? Falei. Quem? Sua mãe está assistindo? É mesmo? Ai, que maravilha. É mesmo, Sabrina? Sabrina está aqui com medo da mãe dela assistir. Ah, aula gravada, né, Sabrina? Ah, tá. Sua mãe vai assistir, né? Que bom. Bom saber. Ela precisa saber muita coisa. Sua mãe é muito maneira. Sua mãe é muito maneira. Deixa ela encontrar a câmera. Como é que está, Sabrina? Me conta essa história aí que você falou. Não fiz que matou a aula, né? Não mata a aula, não escolhe a aula nessas coisas todas. Nada disso. Olha lá, ela já começou logo a mudar de assunto, tá vendo? Tá vendo como é que ela é? Não é boba não, hein? Pensando que eu nasci ontem, Sabrina. É bom, gente? Vamos à chamadinha, meus amores. Ah, você é top, Júlia. Você é rasa. Igual o pessoal ali da outra turma também. Enquanto eu estou falando aqui, esse pessoal aí, caoseiro aí, tipo Renan. O pessoal já estava fazendo os trabalhos, não está perdendo tempo, não. Desenho A e desenho B, desenhar ao lado. E o desenho C, fazer a pintura. Vocês que estão aqui presencial. Quem está em casa, desenhar tudo, sem moleza. Sem moleza. Botou o nome, meu pai? Ok, meu querido. Esse aqui tinha que pegar. Vai perder planta? Vou dar a minha. Vou dar a minha. Vou dar a minha. Vamos lá. Vou chatear primeiro. Que absurdo, né? Vamos lá. Só chamada agora, tá, gente? Depois a gente passa para... Chamar quem fez o trabalho. Que nem todo mundo faz, né? Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno Dias. Presente. Daniel Farias. Tiana. Tairi. Ellen. Olá, sou eu. Gabriel Marcon. Eu sou eu. Gabriel Maurício. Entra. Gabriel Ribeiro. Estou aqui, tia. Bom ouvir a voz de vocês, sinal que está sempre todo mundo vivo aí. Ô, blog. Gabriel Suárez. Presente. É o quê? Oi. A letra C, não precisa desenhar, não. Tia, para apresentar o trabalho depois? Vou chamar daqui a pouco. Mas o trabalho de recuperação, meu bem. Todo mundo cai na... Tem gente que está zerado aqui. Zerado, só vai ter esse trabalho, é. Só vai ter esse trabalho. Se não fizer, ó... Adeus, presente do Papai Noel. Adeus. Adeus. Ó, o pessoal está dizendo aqui, gente, que a sala está cheia. É, que nunca viu a sala tão cheia como está vendo hoje. Por quê? Recuperação, né? Nunca viu a aula tão cheia. O pessoal está em casa e está falando aqui, ó. Eu não estou feliz, não. Porque eu queria todo mundo aqui, ó. Na escola, dentro da sala. Queria todo mundo em casa, não. Gabriel Soares, número 11. Oi, presente. Júlia. Júlia é a única que não entrou, né? Número 12. Fala, meu bem. Botei, amor. Até agora, só botei e falta para... Para... Número 5, Daniel. O resto está tudo aí, por enquanto. Júlia, número 12, não está. Faltou. Só um minutinho, olha. Deixa eu terminar a chamada. João Gabriel, está aqui. João Pedro de Andrade. Está aqui. José Augusto, está aí. Presente, professora. Júlia, está aí. Presente. Júlia Silveira, também. Kêmely. Presente. Está presente. Pedro Lucas. Presente. Rafael Lucien. Estou aqui, tia, estou aqui. Rafael. Rebeca. Renan. Está aqui. Sabrina. Stephanie. Stephanie não está, está? Está. Está, não? Stephanie está, gente? Ah, muito tempo que ela não entra na minha aula. Desde o início do ano. Está falando sério. É. Número 25. 25, Stephanie. Faltou. Desde o início do ano, ela não entra na minha aula. Está faltando direto. Tiago. Fazer nada. Tiago. Vitória. E, tia, Vitória. Estou aqui, tia. Yasmin. Presente. E, Igor. Tia, para mostrar aquele trabalho da mão que a gente fez ela passar. É, agora eu vou chamar para pegar isso, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. E, também, eu vou chamar só quem entrega trabalho. Quem não entrega nada, eu não vou perder meu tempo, né? Vou ficar chamando. Juquinha. Fez o trabalho. Aí, Juquinha demora um século para responder. Juquinha demora um século para responder. Depois, bota... Nem escreve não. Coloca um N. Um N. Um N. Para dizer que não fez. É, né, mole, então. Tia, tá? É, para que a gente... É, para que a gente... Na folha. Na folha. É, vamos lá. Ana Bárbara, eu sei que entrega trabalho sempre. Tem trabalho de Natal, minha flor? Muito bom, Ana Bárbara. Ana Bárbara. Ok. Eu troquei o que eu tenho. Só esse também que você vai devendo, tá? Porque o resto você me entregou tudo, tá bom? Tá bom. Parabéns, tá? Ana Clara. Vou abrir aqui. Ana Clara também é a mesma coisa. Tudo certíssimo. Parabéns, Ana Clara. Ô, tia, já pode mostrar já, então? Arrasou. Tia. Arthur, deixou um trabalho aqui. Deixa eu dar sua nota. Só um minutinho, tá, meu amor? Eu vou atender todo mundo, mas tem que esperar. Que a tia é uma só. Ô, Arthur, você tirou o risco desse Papai Noel? Você tirou o risco desse Papai Noel? Botou em cima? O pessoal olhou e desenhou? Jura? Nossa, tá ficando bom. Muito bom. Pega pra ele, por favor. Você que é o amigo do peito? Irmão, camarada? E ele vai aqui. Olha só. Ô, João, você vai melhorar essa flor aqui, né? Que tem que fazer o sombreamento. Pega um lápis de cor vermelho aí, por favor. Vou te mostrar como é que tá. Vou olhar no chat. Vou olhar no chat. Milhões de coisas que você já escreveu. Júlia tá pedindo. Alguém pede. É por causa de pedir. Eu vou ver o chat, por favor. Tô vendo o chat. O que tem? É por causa que o Júlia falou que a Rebeca vai apresentar a tela pra mostrar o trabalho dela, da Mão do Natal. Tá, Vânia. Deixa eu só explicar o trabalho aqui pra João, tá? Só um minutinho. Aqui, ó. Agora, você já pintou? Você vai vir com a cor mais escura pra fazer o sombreamento. Aqui, o próprio desenho já tem umas coisas que estão mais escuras, né? Aí, você vai seguindo a linha pra poder fazer a sombra. E aqui, vindo de baixo, de onde a folha fica presa. Essa parte aqui, ó. Já vai te dando a ideia de que a folha tá presa. Tá? Aí, agora, você vai fazendo as outras. E aqui, aqui é verde. Agora, você pode jogar um verde aqui. E onde tá mais escurinho aqui, ó. Você joga um verde escuro. Tá bom? Você fez o encontro lá. Ou, Hélia, é pra desenhar. Tá, pra desenhar. Vamos lá. Breno, tem trabalho, Breno? Aí, ó. Começou, começou. Breno, tá zerado aqui, não me entrega nada. Daniel, não tá. Diana, tem trabalho, Diana? Diana, tem trabalho? Aí, não responde. Ela falou, não. Ele não tem trabalho, Gabriel. Abraão, tem? Pode trazer. Gabriel Ribeiro, tem trabalho? Alô, alô, tem esse, hein, tia? Pode mostrar aí, meu. Tá bom, tá bom. Gabriel Ribeiro, trabalho de Natal, ok. Mais alguma coisa, querido? Falta quais, tia. Só esse? É, falta quais. Ah, falta quais. Falta tudo, né? Tem, tia. Não, calma aí. Tudo não, tia. Tá, a pessoa ainda ri. É, olha lá. Todo mundo de KKK no grupo. Falta quais, né? Depois você pega aí com as universitárias. Ana Bárbara, Ana Clara. E fazem tudo, né? Trabalho de linha, caricatura, instrumento musical. Caricatura não, partitura. Linha, partitura, instrumento musical. Surrealismo, o do instrumento é esse daqui, tia? Olha aqui. O do instrumento é esse daqui? Oi, tia. O do instrumento é esse daqui? Isso. Instrumento musical. Gabriel Ribeiro. Instrumento musical. Esse você já tinha me mostrado. Tá bom, então. Vou fazer o resto, se eu puder. Se eu puder, não. Tem que fazer. Tem de arte. Não vai adiantar nada. Eu estou falando, ele não anota. Daqui a pouco ele esquece tudo, né? É arte barroca, arte surrealista, partitura, linhas. Esse trabalho de todos aí eram para entregar. Gabriel Soares, está aí? Estou aqui, professora. Vou mostrar o trabalho aqui. Tem trabalho, meu amor? Tenho, tenho, tenho. Dá a mão de Natal. Dá a mão, Natal, ok. Mais alguma coisa? Não, professora, é só isso mesmo. Júlia não entrou. João Gabriel, tem trabalho, João? Ô, tia, Breno pediu para avisar. Ele falou assim, tia, eu fiz o trabalho na minha mãe. Só que eu esqueci de trabalhar na casa do meu pai. Não. Ah, tá. Ah, é, ele veio para a mãe dele, só que ele esqueceu lá na casa do pai dele. João Gabriel. Gente, eu li, eu já li isso. Natal. Eu já li isso, mas aí, o que adianta? O trabalho está, foi na casa de um responsável, foi para a casa do outro, mas o trabalho mesmo não chegou até mim. E aí? Não adiantou nada descrever isso. Isso não resolve o meu problema. O problema dele, aliás. É, João Pedro, tem trabalho para dar visto? É, vamos agora. José Augusto, tem trabalho para dar visto? Tenho, professora. Deixa eu mostrar aqui. É da mão. Na mão, ok. Mais algum, José? Não, não. Júlia de Lima, tem algum trabalho para dar visto? Oi, tia, a Rebeca vai apresentar para mim. Ok. Só mesmo em casa, que isso acontece, milagre acontece. Como é que é, Carmen? Está apresentando? Está, está apresentando. Ai, meu pai de céu. Ai, Júlia, agora eu tive que rir. Aparece até que dá um pisca-pisca ligado, né? É. A pessoa faz até... Eu não estou entendendo você, quem está rindo. Ai, Júlia. Cadê o rastro, Júlia? Vou te mostrar semana que vem, tia. Confia. Está vendo, né? Confia. Está vendo. Aí, depois, a pessoa fala. Como é que é, Carmen? Gerosa, você não é mole. Ai, ai. Eu tive que rir agora. Júlia faz chão. Tem trabalho, minha flor? Amo mesmo. Amo mesmo. Ai, ai. Tem trabalho, Júlia? Júlia faz chão. Silveira. Vamos lá, Júlia Silveira. Vamos salvar aí as Júlias. Representar bem as Júlias. Isso aí. Isso aí. Tem gente querendo representar o João, né? É. Tá com o nome, meu bem? Certo. Só isso aí. Vamos lá com o nome, meu bem. Como é que eu vou saber? Por favor. Vai lá, Júlia. Agora, você, eu vou pegar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Não, vem. Vou ver. Vou boa, hein? Vou boa, Júlia. Não vai dar. Júlia, estou tão nervosa. show de bola experimentando experimentos coloridos vamos lá, Julinha, quando Julinha resolveu o programa dela de mídia a gente continua o Kemely tem trabalho, Flor? tem, tia, também vamos lá, Kemely ok só esse, Kemely? sim ok Pedro Lucas oi, tia não tem trabalho, não, tia bota seu nome desenha isso aqui de novo aqui, para de palhaçada não tinha nada desenha isso aí de novo você que fez isso aí de bobeira foi sim Rafael Luceno calma aí, tia, vou ligar a câmera ok ok, Rafael ficou muito boa a sua arrasou obrigado muito de bola Rafael, tem algum trabalho? ser o único Rebeca oi oi, calma aí tem trabalho, Rebeca tia, antes de apresentar eu queria dizer que a historinha da carochinha pi, 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 pi fala eu fiz só que não está igual os outros mas eu fiz tá, vamos ver vamos ver essa maravilha aí vamos lá ah, eu ia colar só que eu não achei a cola ok, Rebeca mais alguma coisa Rebequinha não essa historinha toda só para mostrar um trabalho Rebequinha eu, hein só passa trabalho difícil tá bom só passa trabalho difícil tá bom, Rebeca Renan eu já te mostrei já eu te entreguei semana passada se quiser mostrar minha obra de arte aí para as pessoas pode mostrar ficou muito lindo fala a Renan já me entregou levou três trabalhos aqui deixa eu te devolver isso aqui isso aqui isso aqui é caô o capô caiu é uma menina que eu uso respeito eu tenho pacote de chifras só deu o recorte colagem isso aqui é montagem de computador vou te contar eu mereço eu mereço esses aluninhos daqui da 81 mereço toma Sabrina aí tio eu te entreguei com o teclado termina de pintar meu bem Sabrina peraí 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 ele te contar esse povo calozeiro ninguém merece só um minutinho meu bem Stephanie Tiago tem trabalho Tiago senta aí vai cansar Tiago não claro que não não é Tiago Tiago tem trabalho vai pegar Vitória Tiago o da mãozinha eu já dei para você no restante não tenho porque está quase enterrada a pessoa né a pessoa está quase enterrada né e as minhas presente também vou mostrar aqui ok Yasmin muito bom querida está dando belo exemplo aí fazer todos os trabalhos parabéns igual Igor Helen trabalho de recuperação não não sei quem é esse aluno não posso dar nome da nota sem nome Sabrina 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 trabalho de recuperação pronto quem mais trabalho de recuperação não contornou não vou dar nota não pintou não vou dar nota boa Renan o que você quer você perder o meu trabalho Carmen não né sou você por um acaso que perde tudo esquece tudo em casa está na pasta aqui meu bem você quer que mostre aqui para você se exibir é mole ninguém merece olha Renan vou te contar ninguém merece esse garoto ninguém merece até de casa esse garoto estressa vou te dizer invejar em que você não faz nada bem feito tá bom eu mereço 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 esses alunos calozeiro nem sabe mereço é muito chato ele Helen Renan é muito chato vou te contar oi oi tia eu estou sem caneta e sem hidroco preto eu posso contornar com caneta azul lápis de cor preto meu bem você tem isso aí claro que tem isso aí serve lápis de cor preto é ruim é ruim a mãe dele deixa ele ficar em casa não sei o que aconteceu com a mãe dele hoje que deixou ele em casa e a mãe dele não deixou deve ter feito um teatrinho lá pra mãe dele pra ficar em casa porque ele não fica em casa não a mãe dele é a mãe dele é daquela boa que não deixa de ficar em casa não dá mole pra filha não fala o que? vai falar o que pra ela? bota aí bota ela aí vou falar tudo com ela agora gravado vou contar quem é Renan chama ela aí chama ela aí Renan quero falar pra ela agora quem é Renan ele nem a voz ele abre pra falar a voz fala mãe eu dei um molinho pra ele hoje bom dia que maravilha a mãe dele mãe de Renan que delícia mãe tudo bem chega tchau oi tá bom já tchau beijo aí tá vendo? não deixa nem eu falar quem é Renan tá vendo? ele falou pra você que você pra mim é número um aí você ó é das minhas fala pra Regina olha mãe seu filho é uma figura é uma figura eu não consigo ficar chateada com ele eu morro de vir com ele o tempo todo é eu imagino eu imagino mas dá duro nele que eu não dou mole pra ele aqui não também não dou não minha filha não dou não porque ele não é mole ele só tá bom fica tá bom né tá bom chega tá vendo? tá bom tchau vou botar o cara aqui de volta um abraço tá vendo? tá com medo que eu comece a falar esse garoto né tá vendo? tá vendo? agora vai ficar falando aqui a noite e tudo tá aí mãe boda é aquela mãe que educa que fala toda hora pra ver que entra na cabeça do filho alguma hora né filho não deixa uma toalha molhada filho não deixa roupa espalhada né tem que ficar falando vai que uma hora o filho aprenda né né Renan? você nem faz isso né meu bem não deixa nada jogar né claro que não sou um amor de filho tá bom aqui os meninos também não né né Arthur não deixa nada jogado né Pedro também João né ninguém deixa nada jogado né aí jamais jamais tá eu tô morrendo saudade de você Renan tá aqui sentindo uma falta sua incrível é 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 minha aula tem tem é é é minha linda é é é é semana que vem a nossa última aula eu vou trazer um trabalhinho bem bonitinho pra vocês fazerem tá tinta eu ia trazer hoje mas eu resolvi não trazer que isso que flor é essa vem tropica é vem liga lista pode ele não deixou né só não vou mostrar não não é que é Igor Igor fez trabalho muito bonito porém ele deu um probleminha aqui na flor no que é é é é é menino reservado a cara fala meu bem o Julio passou o 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 liberou teve um probleminha aqui na flor né ele fez um desenho legal aqui ele fez uma uma flor tropicalista né existe um estilo artístico chamado tropicalismo onde é tudo muito colorido muito loucura mas tá bom Igor eu te contei Charmen responde Julia Paixão pelo amor de Deus no chat ela tá te amando há uma hora vai lá Julia agora conseguiu abrir a câmera meu bem vai lá vai lá agora agora vai né Julia ô aleluia Julia mostra todos os três trabalhos tá Julia por favor por favor ah essa aí é o do anime né e o outro ok Julia agora sim ok querida representando as júlias sair só faltou um sombreamento um azul um rosto lá por favor vou te mostrar olha só aí aqui você vai fazer sombreamento já começa a ser ver uma cor um outro ponto assim começando por baixo esse aqui você fazer o sombreamento aparecer se tem que usar ou então preto fala minha linda essa cor não vai pegar faz a sombreamento e traz o resto foi muito bom olha ela é nessa aqui nessa que está doido é olha é joão parece uma criança levada se você bobear se ele vou se você bobear ele não é bota fogo na casa aquela criança vai lá ele estourou e drogou em cima dela você fez assim que drogou estragou o uniforme dela e drogou de quem foi o seu vai lá tentar lavar com sua mão olha ele é daquelas crianças que você se você piscar ele bota fogo na caixa ele é assim tá se não sair e aí dentro da lá dentro da lá ai jesus olha ninguém merece não eu tô falando aqui com o pessoal de casa ele aprontando ali não você tem que ficar além de uma câmera em cima da criança uma câmera tem que ter lá babá tomando conta 24 horas por dia que ele apronta do nada e diz assim juro não fui eu que fiz não ai meu deus amores beijo pra vocês e até semana que vem última aula tá bom queria muito a última aula tivesse violão né mas eu vou acabar o ano né josé sem um violão nessa aula sem uma música nessa aula né você tá ouvindo você ouviu josé você ouviu josé vou acabar minha última aula sem um violão nessa aula sem na presencial fazer o que né oi oi ótimo amor já acabei tchau turminha semana que vem a gente finaliza nossa aulinha tá bom beijo também rafaela tô com saudade já queria muito vocês viessem aqui tchau tia tchau tia nem sentiu falta de mim né tchau meu lindo tchau tchau Tchau.